Carreira 911 RS Versão esportiva do Jai Esportivo Porsche 911 Carreira Carro criado, marca de carro criada, tanto o carro como a marca, pela mesma pessoa que criou o Fusca, o Fernand Porsche Agora, a gente pode fazer tudo, mas o carro criado Eu estou vendo isso E a gente pode fazer tudo isso E tem uma fila que eu estou fazendo E lembra o que eu estou fazendo